A semana começou com chuva, né? E com ela trouxe destruição em muitas cidades aqui do Mato Grosso do Sul. Aqui em Três Lagoas, a gente não teve destruição, a chuva foi até relativamente tranquila, mas tivemos quedas de árvores registradas aqui em Três Lagoas. O Israel Espíndola tem as informações. E a chuva que caiu no início da tarde de segunda-feira causou destruição em várias partes de Três Lagoas. Bairros já registraram alagamento e aqui no centro da cidade, bem próximo da rodoviária, na Avenida Antônio Trajano dos Santos, uma árvore caiu e foi preciso que o corpo de bombeiros viesse até o local para desobstruir a via. A galharia ficou aqui amontoada no canteiro central da avenida e vem mais chuva por aí, por isso fica o nosso alerta de cuidados para evitar se abrigar debaixo de árvores e procurar pontos altos para fugir do alagamento.